Semente, 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 semente Se não mente, fale a verdade De que árvore você nasceu Semente, 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 semente Se não mente, fale a verdade De que árvore você nasceu De onde veio, de onde apareceu Atenção do Bem Bolado TV, nós estamos aí, ó Ralamos um monte, graças a Deus Estamos aqui com o Armandinho pra trocar uma ideia E foi sensacional ter você em Cascavel de novo aí, meu brother Obrigado, cara, eu fiquei surpreso aí com a quantidade de gente E numa quinta-feira Vou sair aqui de Cascavel falando bem, muito bem, mais uma vez Legal, brother E assim, alguns programas atrás a gente fez um bem bolado aí Com a galera do Cachorro Grande, que é do Sul também E eu falei pra eles e eu falo pra você também, brother É uma satisfação total O Sul tá expandindo, tá mostrando a cara do Brasil E não deixando o eixo só em São Paulo e Rio de Janeiro, né? Mostrando que tem muita cultura aqui pra baixo, né, meu brother? Acho que a internet furou, né, cara? Graças a Deus, né? A internet acabou furando e aí rompeu um pouco aquela panela, cara Ainda hoje aí existem alguns prêmios aí, cara Que continua a panela muito grande E às vezes quem é de fora vai lá e recebe um prêmio e é avaiado É verdade Então, isso é, infelizmente, tem essa vibe ruim assim Em alguns segmentos intelectuais aqui no Brasil Que se julgam intelectuais, entendeu? Exatamente Uma coisa até que eu queria, já aproveitando você falando isso É até o negócio do limite de palavras das pessoas, né? Por exemplo, eu não posso falar algumas coisas Que às vezes você pode falar nas tuas músicas, entendeu? Então, tipo assim, o que você acha disso, velho? De cada um ter um limite de palavras estabelecido no país E não ser democrático, todo mundo poder falar Todo mundo fazer o que quiser, né? Cara, eu acho assim Cada um fala o que quer E tem que ser responsável por aquilo que diz É... Eu muitas vezes sinto vontade de falar um monte de coisa, cara Mas eu tenho um público criança e adolescente E acho que eles ainda estão muito jovens Ainda pra ouvir certas coisas E eles ainda não precisam ouvir Agora que eu estou insatisfeito com muita coisa E principalmente com a banalização da violência com a criança A gente tem visto aí ultimamente Um joga a criança da janela Outra joga a criança da janela Outra criança é fuzilada, entendeu? Dentro de um carro, velho E pessoas até que deveriam impor a segurança, né? E apavora a população Isso a gente que é pai de... A gente que é pai, velho A gente fica, cara, apavorado Aonde foi chegar a violência? Coisa que antigamente, cara Os próprios bandidos, cara Eles criavam uma barreira E protegiam as crianças, tá ligado? Hoje em dia não tem mais isso Então é o seguinte A mente cruel do ser, do ser humano Aonde foi parar, brother? Tá faltando amor, né? Tô falando isso, cara Porque, pô, criança, brother Pelo amor de Deus, cara Vamos respeitar, né? É muita crueldade É o ser mais puro que a gente tem, né? Então, cara Eu tava afim de falar isso aí Eu tô engasgado com as coisas que a gente vê na TV De 15 em 15 dias Só que agora tá demais, né? É cruel Só que isso que é o legal que você falou Só pra finalizar, né? A galera tá com pressa Que você falou da internet De repente na televisão A gente tem algum limite maior pra falar E na internet De repente a gente pode estar jogando isso aí na íntegra Se a gente quiser Claro, e a galera tá podendo acessar no mundo inteiro, né, cara? Então, acho que a gente vai abrir horizontes O negócio tá mudando Tanto é verdade que tá aqui, ó Um cara que ralou um monte Que eu tô ligado E que hoje tá aí tendo um reconhecimento massa e merecido E eu sou também do Sul Sou apresentador E também quero ter meu reconhecimento Porque eu também ralo, né, meu brother? É, isso aí, cara Pô, te dou toda a razão Legal que a internet veio aí É... Na realidade, não veio aí pra estragar nada Sei que o mercado fonográfico Tá passando por maus bocados E eu tô sofrendo com isso Mas eu acho que na realidade Tudo é um ciclo A gente pegou exatamente essa fase da mudança Eu acho que a internet veio aí Pra somar Pra fazer com que todas as pessoas tenham oportunidade De expor o que elas pensam Maravilha Armandinho, só pra finalizar Manda um salve aí pra galera do Bem Bolado TV Que curte todo mundo, hein? Bem Bolado TV Estamos aí Armandinho e Cascavel aí Mandar um abraço especial pra galera da Capoeira também Valeu E aí a galera Muzenza na cena Falou? Chuva a gente se entende É na chuva que a gente se entende Oh, semente Semente, 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 semente Se na mente falha a verdade De que árvore você nasceu E aí a galera Muzenza na cena E aí a galera Muzenza na cena E aí a galera Muzenza na cena